Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça de Deus. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para vocês. Espero que continuem bem, tá? Se cuidem, gente. Essa é uma coisa que eu queria muito falar para vocês. Se cuidem, tá? Hoje eu vou passar para vocês aqui um pedido de uma inscrita, a Neuza. Eu fiz um sabonete de abacate em barra e ela me perguntou se eu não poderia fazer o sabonete líquido para ela. Aí eu vou fazer agora. Neuza, é para você, tá? Especialmente para você. E para os outros inscritos também, é claro, né? Mas essa é especialmente para você que encomendou o sabonete líquido de abacate, que, por sinal, é um sabonete muito bom, com várias propriedades. Vale a pena vocês lerem sobre o abacate, as propriedades do abacate para a pele e para o organismo, tá bom? É uma liçãozinha de casa, hein? Quem lê aí, vai comentando aí embaixo sobre o abacate. Aqui eu tenho... Para o vidro ficar mais curto, gente, eu já deixei mais ou menos tudo misturadinho aqui, para ficar mais dinâmico, né, o vidro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 500 ml de óleo de girassol limpinho, tá? Tem que ser novinho. E aqui eu tenho 500 ml de álcool de cereais, que eu já vou misturar aqui no nosso óleo. E tenho aqui 120 ml de essência. É uma essência que eu mesma faço, tá? O nome dela é Nora, em homenagem à minha norinha, Pamela Mendes. Eu amo a minha nora, gente. Vamos lá, misturando a essência. Aqui está o óleo, o álcool e a essência. Agora que está bem misturadinho, nós vamos vir com... A nossa lixívia, que foi feita na massa do abacate. A massa tem que ser geladinha, tá, gente? Não precisa ser congelada. Ela só precisa ser geladinha. E faz um pouquinho antes de começar o sabonete. Olha, ela está bem misturadinha aqui. Aqui eu tenho 800 gramas de massa de abacate e 300 gramas de suco de limão. O suco do limão galego, tá? Que é maravilhoso, é ótimo, cheiroso. E a soda aqui, gente, nós temos 300 gramas de soda, tá bom? Vamos lá, então. Misturando a nossa soda no nosso óleo e no nosso álcool. Aqui, gente, eu vou ter que trocar de vasilha, tá? Aqui é só o começo, porque dá bastante gelzinho. Então, daqui a pouco, eu vou trocar de vasilha. Vamos remexer até dar aquele ponto grosso. Aquele traço bem grosso. Pessoal, aos que estão chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos, tá? A gente fica super feliz com a inscrição de vocês, com o joinha que vocês deixam para a gente. Muito obrigada, tá? E vão se inscrevendo no nosso canal. A gente está precisando muito das inscrições. Precisamos chegar em mil inscritos, né? E nós só temos cinco meses para isso. E nós contamos com a ajuda de vocês. Aproveitem, se inscrevam. Compartilhem com os amigos. Olha, a gente já está começando a dar os grulinhos. E aí, daqui a pouquinho, a massa fica uma massa mais sequinha, né? Aí é a hora que ela está no ponto para a gente colocar a nossa água quente. Olha, pessoal. Ele está nessa consistência aqui, ó. Mas ele fica mais grosso. Hoje é porque o tempo está muito frio e ele está demorando muito para chegar no ponto. E como o abacate devia ter pelo menos uns 40% de gordura no abacate e água, né? O restante é o restante de água. Então, ele demora mesmo para chegar no ponto que a gente normalmente costuma colocar água quente, né? Vou mexer só mais um pouquinho aqui. E daqui a pouco eu já vou despejar a água quente. Olha, pessoal. Esse sabonete, ele é maravilhoso. Ele é um sabonete perfeito porque ele, por causa das propriedades do abacate, né? O abacate, ele tem gordura, a gordura dele é uma gordura benéfica tanto para a pele quanto para o organismo. E ele regenera a pele, aquela pele castigada, sabe? Pelo tempo, pelo sol, pelo tempo, pelo sol, aí manchas, arruguinhas, né? Aquilo que as mulheres não gostam muito de que aconteça com elas. Esse sabonete é perfeito. E ele ainda tem uma cartinha na manga aqui. Ele é bom para lavar a cabeça também. O cabelo fica sedoso. O cabelo fica bem solto. Então, é um sabonete que vale a pena fazer. Ele não é um sabonete líquido, ele é um sabonete em gel. E vale muito a pena fazer. Olha, ele já está bem sequinho, tá vendo? Está secando bastante já, ó. Apesar do frio que está aqui. Hoje vocês estão até vendo, né? Que eu estou de manguinha. Aí eu vou mexer aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Enquanto isso, vão se inscrevendo no nosso canal aí. E quem for chegando agora, já seja muito bem-vindo. E já vai logo dando um joinha para a gente. Já vai assistindo os outros vídeos também. Que tem muitos vídeos bacanas aí no canal. E daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso sabonete em gel de abacate, né? Daqui a pouquinho eu volto com a água quente, fervendo, viu? Fervendo mesmo. Para colocar nele. Olha só, meus amores. Que massa linda. Está aqui, ó. Sequinha. Muito bonita. Se fosse para fazer um sabão em barra, ia ficar perfeito. Mas aqui nós vamos fazer um gelzinho. Agora é hora de colocar a nossa água fervendo, tá? Aqui eu tenho dois litros e meio de água, mas eu vou colocando aos poucos. Porque depois eu tenho que trocar de vasilha. Aqui eu tenho um gelzinho, tá? Aqui eu tenho um gelzinho de água. Aqui eu tenho um gelzinho, tá? E aí 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 Olha, meus amores, já derreteu todos os gruminhos. Agora eu vou colocar os nossos outros ingredientes, tá? Olha, aqui eu tenho... Olha só como é que o nosso laurel ficou aqui no frio, olha. Viu? Tá muito frio, gente. Eu vou colocar 120 gramas de laurel. Mexer. Este aqui é o nosso laurel caseiro, viu, gente? Nós vamos deixar aí na descrição. A gente vai deixar em algum lugar da tela aí. Não sei se vai ser no... Vai ser no alto, gente. Vai ser aí no... No altinho da tela aí. Vai ficar a descrição do nosso laurel. Esse laurel é maravilhoso. Perfeito. Aí vocês vão encontrar o link aí, na parte de cima aí, tá? E aqui, gente... Peraí, deixa eu colocar a nossa glicerina primeiro. Porque aqui eu coloco quatro colheres de sal rasa, sal branco, tá? E quatro colheres de açúcar. E... Enche esse copo. Essas oito colheres, enche o copo. Aí vocês vão colocar a água até na reta desse... Desse açúcar e esse sal. Só que vai diminuir. Vai ficar esse tanto aqui, ó. Aí vai ficar grossinho assim. Aí vocês vão colocar, hein? Este copo aqui, gente, é aquele copo duplo de 250 ml, tá bom? Coloca aqui, mistura bem. E essa nossa glicerina também, ela tá aí no canal. O link dela também vocês vão encontrar aí em cima, tá? É uma glicerina muito boa. Vocês podem fazer uma quantidade... Uma quantidade maior, um pouquinho, pra quem faz produto todos os dias. Pode fazer uma quantidade maior. E deixar aí reservada, né? Pra quando... Pra quando precisar. E aqui, gente, é a nossa salmoura. Que tem 300 ml de água e duas colheres rasas de sal. Tá bom? Em temperatura ambiente. E o nosso hipoclorito, gente, aqui eu tenho 20 ml de hipoclorito puro, purinho, tá? Esse hipoclorito, ele ajuda a conservar o sabonete. Ele não faz mal pra pele. Tanto que na... A sezã coloca, né? O hipoclorito na água. Olha a chuva, gente. Olha só a chuva. Que delícia. Aí, esse hipoclorito, ele vai... Ele vai... Matar qualquer bactéria, né? Que possa... Que possa... Entrar no nosso... No nosso gelzinho aqui. Ele vai acabar com essas bactérias. Porque ele é um antifúngico. Agora eu vou trocar de vasilha. Agora, gente, eu vou despejar o restante da água quente, tá? Misturar bastante. Aí eu tenho aqui 3,5 litros de água fria. Água em temperatura ambiente. Que eu vou colocar nele aqui. Misturar bem. Aí eu vou deixar descansar. Pra depois mostrar pra vocês. Como ele vai ficar depois de descansado. Aí a gente vai misturar mais água. Em temperatura ambiente nele. E vamos começar. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos deixar ele descansar, tá? Esfriar totalmente. Aí eu volto com ele para mostrar para vocês, tá bom? Beijinho até daqui a pouco. E olha só, pessoal, o resultado do nosso sabonete gel de abacate que a nossa inscrita Neuza pediu para a gente fazer. Opa, quase quebrei a vasilha. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Não está só bonito, não. Está cheiroso. Está espumando muito bem. Está grosso, pode ser mais diluído. E olha, gente, quando vocês forem fazer este gel de abacate, esquece a água fria, tá? Porque coloca a água fria, demora muito para dar o ponto. Coloca só a água quente. Eu cheguei a colocar, eu acho que dois litros de água fria. Aí demorou muito para dar o ponto. Aí vocês coloquem só a água quente. Beleza? Toda a água que vocês forem acrescentar nele, sempre quente, sempre fervendo. E além de acelerar o processo nele, ainda deixa ele mais consistente, né? E deixa ele mais bonito, mais transparente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Eu adorei. Eu amei esse gel de abacate. Ele é muito bom. Espero que vocês gostem também. E está aí, Neuza, seu pedido atendido. Gratidão, meus amores.